A Câmara de Indaiatuba devolveu dinheiro à Prefeitura. A Câmara de Indaiatuba economizou mais de R$ 534 mil nos primeiros meses do ano e entregou para a Prefeitura investir no combate à pandemia do coronavírus. O cheque foi entregue nesta segunda-feira pelo presidente Peto Lepinski e pelo vice-presidente Luiz Carlos Chaparini ao prefeito Nilson Gaspar. Além de auxiliar o Executivo com a aprovação de leis que ajudem ao combate da Covid e nos efeitos econômicos da pandemia, a Câmara auxiliou com recursos públicos que podem ser aplicados pela Secretaria de Saúde e pelo Hospital Augusto de Oliveira Camargo.